Cristo pode resolver Todos os seus pecados serão perdoados Cristo tem poder Esta rocha é Cristo Todos os imprevistos Podem resolver Todos os seus pecados serão perdoados Cristo tem poder Adora Cristo tem poder E sabe mudar Ele é poderoso Ele é o leão Da tribo de vida Cristo tem poder E sabe mudar Ele é poderoso Ele é o leão Da tribo de vida Esta rocha é água Ele é o seu amado Mas vamos lá Nunca estou sozinho Ei, o Senhor está aí contigo É a verga Você está em lei Ei, você de casa Você está em lei Você mediria Mas em Cristo A cruz de Cristo O partido dele Daí sobra Amém